Música Hi guys, estamos aqui na cidade de Barbacena Nós estamos esperando o pastor buscar Porque a gente está em um ponto Na igreja do pastor João São Marçal E vocês vão com o método com a gente E diz aos filhos de Israel Assim diz o Senhor Deus de Israel Eu fiz subir a Israel do Etíno E livrei-vos da mão dos egípcios E da mão de todos os reis Que vos oprimiam Jesus nos deu a liberdade, igreja Eu convidei com os meninos E nós vamos cantar uma música Só para aquecer as cordas vocais Amém? Espírito Enche a minha vida Enche-me com o seu poder Pois de ti eu quero ter Espírito enche o meu ser Espírito enche-me com o seu poder Pois de ti eu quero ser Espírito enche-me com o seu poder Essa não é bom Ser mineiro é muito bom Ser cruz do herenço é muito bom Ser casando lá é bom E ser de Jesus é melhor ainda Amém! Amém! Dentro do meu coração O som do pop é especial Mas meu coração bateu de um jeito bem legal Eu era sardinha e de novo é o chão Com essa batida dentro do meu coração O som do pop é especial Mas meu coração bateu de um jeito bem legal Qual é a mão assim, vai suer? Suas mãos se agitam Num ritmo e do pão Pra ter que eu, nós o juro Se você está feliz, diga bem Amém! Se você está feliz, diga bem Amém! Se você está feliz, diga bem Se você está feliz, diga bem Amém! Uhul! 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 Se você está feliz, diga bem Amém! Se você está feliz, diga bem Amém! Puxa aí! Puxa aí! Eu sou fruto de uma semente Eu sou fruto de uma semente Que me perguntar Há muito tempo atrás Por meus irmãos Você que pode cantar comigo Me aporte o Senhor Eu faço parte De um novo tempo Eu sou fruto de uma semente Eu sou fruto de uma semente Que me perguntar Há muito tempo atrás Por meus irmãos Olá pessoal Meu vídeo blog Momento especial pra vocês Essa turma que é atrás Eu vou jogar a camisa Eu não sei quem vai pegar Eu vou jogar o meu vídeo blog Mas é igual doido agora É um É dois É três É três É três Eu vou jogar o meu vídeo